Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, o dia começou indefinido nos principais mercados de risco no mundo, mas trabalhando já no início da manhã com viés de alta. Ao contrário da sessão anterior, o dia foi firmando tendência positiva e muito em função de declarações de Donald Trump dizendo que as negociações com a China estavam indo bem como nunca antes e aqui não tivemos nenhum embate novo entre Bolsonaro e o presidente da França Macron e o relatório de Itaço Gereissat sobre reforma da Previdência foi bem absorvido. A nota ruim ficou por conta do pedido de recesso no parlamento inglês feito por Boris Johnson entre dia 9 de setembro e 14 de outubro, às vésperas portanto da decisão sobre o Brexit e sendo acusado pela oposição de ditador e isso tornando a situação do Brexit sem acordo muito mais provável. No mercado internacional commodities reagiram também, principalmente o petróleo e tivemos um quadro um pouco mais suave. Aqui destaque para o relatório da reforma da Previdência lida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e expectativa de votação já na próxima quarta ou quinta-feira na comissão e indo depois para o plenário. Também muito se falou sobre reforma tributária e principalmente com relação à expectativa de recriação de uma nova CPMF além de Paulo Guedes ter dito que quer acabar com a isenção de imposto das LCA e também das LCIs. Tivemos o anúncio da dívida pública federal, DPF como nós chamamos, fechada do mês de julho, já chegando próximo dos R$ 4 trilhões em R$ 3.990 bilhões, uma alta de 0,38%. O Banco Central também anunciou os estoques de crédito no final de julho estavam em R$ 3,3 trilhões Isso representa 46,9% do PIB e a inadimplência subiu na pessoa física, na jurídica e inadimplência média em 4% saindo no mês anterior de R$ 3,8. Resumo do dia, Bovespa fechando em alta de 0,94%, índice já nos 98 mil pontos de volta R$ 98,189, dólar por aqui completamente estabilizado, fechou com alta de 0,01%, moeda americana cotada a R$ 4,158. Amanhã dia de agenda cheia, por aqui vamos ter o PIB, nos Estados Unidos também vamos ter o PIB referente ao segundo trimestre e sai a inflação medida pelo IGPM do mês de agosto que deve ser uma deflação. Mas isso é próprio que a gente bate amanhã, boa noite a todos e até lá.